Tutorial para inscrever. Acabei de receber uma mensagem. Vou aqui para ver a minha mensagem. Vou clicar aqui para ver que mensagem é essa. Duas vezes. Quando eu clico duas vezes no aparelho, automaticamente abre o YouTube. E olha aqui o botão vermelho para inscrever. Quando eu aperto aqui no meu celular, eu já vou estar inscrita, tá bom? Então, esse é o tutorial. Espero ter ajudado. Até dia lindo para todo mundo!